Olá, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo, eu sou o Tevaldo Novaes, e nesse vídeo eu vou ensinar a desenhar um besouro. Primeiro passo, eu vou fazer um formato oval aqui no meio da minha folha. Aqui eu já vou fazer a cabeça dele, aqui as antenas. Faço uma antena de cada lado, do mesmo tamanho, da mesma altura aqui. Aqui eu vou dividir, aqui eu vou fazer a outra parte aqui do corpo. Aqui eu vou fazer reto essa parte, aqui eu vou arredondando aqui nos cantos aqui, aqui eu vou fazer outra divisão aqui. Aqui eu já pego aqui nesse cantinho aqui, eu vou descer aqui também. E aqui eu vou arredondando, afinando aqui, aqui também. Agora aqui eu vou fazer meio que um triângulo aqui, nessa parte, no meio certinho aqui do corpo. Aqui eu faço um traço reto, no meio certinho do corpo dele aqui, só nessa parte aqui de baixo. Aqui eu faço alguns detalhes, aqui do lado. Agora eu vou fazer as patas dele, eu faço um aqui pra cima, ó, desse lado. Aqui desse lado eu vou fazer outra, na mesma direção. Com algumas pontinhas aqui, ó, mesma altura. Esse foi um pedido aqui de um inscrito aqui do canal. Se você tiver algum pedido e algum desenho, você pode deixar aqui nos comentários. Quando eu estiver inspirado a desenhar o que você pedir, eu trago aqui no canal. Nem sempre eu trago rápido, né? Mas quando me vem inspiração assim, eu trago esses pedidos aqui dos inscritos. Sempre eu tô trazendo pedidos dos inscritos. Aqui eu vou fazer outra pata, ó, já. Pego daqui e vou descer pra baixo. Aqui, ó, eu pego a outra. Essa aqui é bem maior, ó. Vou descer aqui e vim cá pra trás. O corpo dele aqui, ó. Cheio de pontinha aqui nos pés. Aqui eu já pego a outra. Do mesmo jeito, ó. São tudo do mesmo jeito. De um lado e de outro. Da mesma altura também. Mesmo tamanho. Eu faço aqui com os traços soltos porque é só esboço, né? Então eu não preciso fazer tanto detalhe porque eu vou pintar. Aí eu vou ajustando os detalhes na pintura. Então aqui eu vou pegar a mesma altura, ó. Puxar aqui pra trás. Não precisa ser totalmente igualzinha, né? Mas que seja do mesmo tamanho aqui, ó. E tentar fazer igual, né? Não precisa ser totalmente igual, não. Então esse aqui é um pedido de um inscrito aqui do canal. Demorei um pouco pra trazer esse vídeo, mas tô trazendo agora. Então eu espero que vocês gostem do vídeo. E se você quiser saber mais sobre desenhos realistas, eu também tenho um curso completo de desenhos realistas. Lá é o ensino do básico avançado. Não são aulas narradas, são aulas que eu vou pintando. E ali eu vou falando os lápis que eu vou utilizando ali em tempo real. Não são vídeos que eu vou acelerar e vou narrar por cima. Eu vou narrando ali em tempo real tudo que eu tô fazendo. Então você vai aprender do básico até o avançado. E eu ainda te dou um suporte de um ano pelo WhatsApp pra você tirar suas dúvidas comigo, pessoalmente. Você pode mandar seus exercícios e eu vou avaliar. Então o link vai tá aqui na descrição, no primeiro comentário fixado. E agora eu vou começar a pintura e vou falar aqui as cores que eu vou utilizar. Eu vou iniciar a pintura com o roxo. Contornando aí essa parte de cima. Em seguida eu uso o preto nas partes mais escuras. Agora eu já vou usar o verde claro aí nessa parte. E o verde água. Em seguida eu uso o azul claro. Sempre fazendo degradê. Agora eu já vou pintando com violeta. Aí essa parte aí de dentro. Sempre fazendo um degradê. Deixando algumas partes ali em branco também. Agora eu uso o carmim. Uso também o azul real. E faço alguns detalhes aí com preto também. Espaço mais escuro ali com preto. Vou usar o azul real por cima do preto ali. Volto novamente com violeta detalhando mais. E o carmim. Agora eu já vou fazer a parte de baixo. Eu vou iniciar aí com o roxo. Também. Em seguida eu uso o preto nas partes mais escuras. Agora eu já uso o violeta. Eu vou fazer um degradê aí com a violeta. Deixando o meio aí em branco por enquanto. Agora eu uso o carmim. Aí no meio eu já pinto com o verde claro. Ali em cima o azul real. Fazendo alguns detalhes aí do lado também com o azul real. Agora eu já uso o azul claro. Vou fazer um encontro ali do azul claro com o lilás. Ali no meio eu vou utilizar o verde folha. E o verde. Volto novamente com o azul claro. Juntando as cores. Vou utilizar também o verde e água. Ali no meio eu já uso o preto também. Vou fazer essas partes mais escuras aí com o preto. E volto utilizando as mesmas cores que eu já utilizei. Reforçando mais a pintura. Agora eu vou iniciar ali a parte da cabeça dele com o sépia. E o roxo. Vou utilizar o marrom escuro. O verde e água. Vou detalhando um pouco mais com o marrom. E o sépia. E o bordô ali a parte ali da cabeça. As anteninhas ali eu faço com o preto. Agora eu já vou fazer as patas dele com o preto. Em seguida eu uso o violeta. Em seguida eu uso o violeta. Tipo. E aí? E aí? E aí eu já vou utilizando o roxo também, essas partes mais escuras das patinhas dele e o azul real. Vou utilizar também o ocre E o sépia Então é isso aí pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui e até o próximo vídeo. Tchau 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 Tchau